Por exemplo, quando a gente fala desses ajustes, desses ajustes sensoriais que nós temos da pessoa autista, quem é que não faz esses ajustes? Você vai convidada para uma festa, a amiga liga para uma festa, daí você diz assim, amiga, você vai na festa, liga para outra. Que roupa que você vai? Com quem você vai? Fulano vai? Então você já faz os ajustes. Eu, uma pessoa típica. A pessoa autista, seja ela pequena ou grande ou adulta, ela não consegue fazer essas transições. Então, quanto adulta, é aquela pessoa que vai numa festa, olha, não se adequou e sai. Daí a gente fala assim, mas ela é uma pessoa esquisita. Ela não é esquisita. Ela não fez os ajustes adequados anteriormente, não fez o checklist do que é necessário e ela simplesmente se afastou. Então, como isso, o que acontece muito hoje são pessoas que, crianças, pessoas atípicas que não foram diagnosticadas, sabe, nos consultores de psicologia, não foram atrás de um neurologista para fazer um diagnóstico, porque era muito leve as situações de comunicação e de interação e que hoje estão os adultos na nossa sociedade. E daí é um adulto que, às vezes, as pessoas... E eu duro que as pessoas são maldosas. É aquele esquisito. Ah, ele não funciona bem. Para não... Quando não diz, ele é louco. Porque ainda nós temos um ranço. Um ranço do psicótico, desde os manuais, dos primeiros manuais de avaliação, daquele psicótico. Então, essa pessoa que tem uma extrema sensibilidade, que tem uma extrema inteligência, mas ele tem uma dificuldade de se ajustar com algumas coisas. E ainda ele é mensurado, ele sofre um bule de dizer que ele é esquisito. Claro, isso não o perturba, mas o faz retirar das questões sociais, que é a grande dificuldade da criança autista. Legenda por Sônia Ruberti